Bom dia pessoal, são 8h50 da manhã, hoje é o dia 30 de janeiro de 2018, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Kali no Brasil, mas para isso eu trouxe uma personalidade para cá. Antes de tudo eu tenho que me apresentar, eu vou apresentar ele, eu sou o mestre Paulo Buquerque do Combato, acho que a maioria me conhece, porque senão eu não estaria vendo esse canal, e também conhecido por seu primeiro mestre brasileiro de Kali. Vamos lá. Acontece que eu conheci Kali na academia do Marcos Vinícius Monteiro Neves, que ele lecionava, que era a Academia Jop, em que ele lecionava Rungar, que ele era meu professor de Rungar, ele ainda é professor de Rungar, em 1986, e ele pôde, foi lá que eu conheci o meu mestre, o Turrão Greg Allen. O Greg Allen, naquela época, ensinava Arnis de Mano e Petitice. Olha Petitice e Arnis de Mano, eu não lembro. Não lembro. Era exatamente isso. E o Marcos foi o primeiro a ter oportunidade, a ter treinamento com ele, e não só vê ele numa demonstração. O Marcos está fazendo agora um projeto no MEA, que ele vai ensinar Kali e Combato, na Academia Jorge Lino, além de ensinar também Rungar, na K3 da Barra, no Citar América. Então, eu gostaria que vocês ouvissem agora, ele contando a parte dele da história, como é que tudo começou, ok? Muito obrigado. Como foi apresentado pelo mestre Paulo, me chamo Marcos Vinícius, professor de Rungar também. Então, na Academia, um belo dia, apareceu uma pessoa chamada Luiz de Bonfá, filho do músico Luiz de Bonfá, através de aulas de 21. Só que como eu não sou professor de 21, eu apresentei o meu mestre, Lee Ronky. Ele criou uma amizade com o mestre Lee Ronky, comigo também, passando a ser amigos. E ele me contou que havia conhecido o Greg nos Estados Unidos, em uma época que ele morou um tempo lá. Chegou, inclusive, a treinar um pouco com ele. E pensava em trazê-lo para o Brasil em férias. Esse projeto se concretizou, foi aí que eu conheci o Greg. E imediatamente, após conhecê-lo, eu gostei muito da arte que ele ensinava, o arnis, né? Kage. Por causa do uso de lâminas. Como eu treinava Kung Fu, isso para mim também não era de todo desconhecido. Só que a forma que ele apresentava era totalmente nova. E isso me encantou muito e me levou a treinar e buscar o desenvolvimento nessa arte. Fiquei tendo com ele durante alguns dias, durante a estadia dele, que há aulas particulares. Eu, Luiz e, inclusive, o mestre Lee Ronky. Só que o mestre Lee Ronky não deu muita continuidade. Eu, como gostei um pouco mais, procurei me aprofundar mais. E hoje, busco aqui o conhecimento através do mestre Paulo, que é o primeiro mestre formado por ele aqui no Brasil. O único, né? Na verdade. Então, é isso. Tá ok, então. Falou, Marcão. Muito obrigado aí. Tchau. 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 Tchau.